Dá pra elaborar aqui uma pergunta? Eu posso falar uma pergunta sobre os deputados? Fala uma coisa pra mim, em Vitoria. Não fringir da bagaça, não fringir da... Não, não. Porque não vai ajudar, não vai fazer que nem o seu foda-se. Ah, dá. Mas aí a gente... Não, isso é questão de... Não, isso é questão de... O combate com a opção é a nossa topa aqui, ó. O combate com a opção é a nossa topa aqui, ó. O combate com a opção é o nosso deputado de rato. Eu vou chamar de rato. Eu falei que o seu filho já tinha de rato. Não é da casa ou não, né? É, mãe, depois de ver. O combate com a opção é o nosso deputado de rato. Não, não. Então, peraí, peraí. Ele tá, ele tá defendendo, ele tá defendendo. Não, não é a nossa topa alguma coisa aqui. Então, já é um acordão que toca. O combate da República precisou anteontem de um voto do PSL. Um voto do PSL pra manter o decreto, pra acabar com o cargo comissionado. O PSL não tava lá, só tinha um deputado, beleza? Não sabia. E o que não tava com seis votos lá, não foi. Tava eu, tava o novo. E aí, depois, o Eduardo, o Carlos, ou a rede social, falar. Ah, eu vou ver o bom livre, é falsa direita, não defende o governo, não sei o quê. E daí, é centrão. E aí, quem votou no Rodrigo Maio? Eduardo, não falaram. Quem deu ordem pra votar no Rodrigo Maio? Jair Bolsonaro. Eu votei no Marcel. E aí, depois eu vi que o Hipocrisia lá, ele vota por centrão. Aí, fez joga de susto. Fala, gente, tá falando, ô, que é o ministrado pelo Rodrigo Maio, que é o ministrado pelo centrão. Nós somos a verdadeira direita. E, na prática, não trouxe um voto pra Previdência, não participou de um gol de líder. E eu... O Bolsonaro vetou sem ler também, porque ele tinha votado por chegar a ver muita coisa. E o ponto que ele criticou do veto do... O vídeo da bala, mas, mano, é pra mim. E o gato deu, teitei. E o que não vetou, que tava previsto na cabeça do artigo, que você não vetou. E ele falou, não é professor na tarde, que você vai ter que votar outra coisa. Então, ou seja, o próprio Jair Bolsonaro não lê os vetos que faça. Não, porque ela já existe, isso não tem a pena. E não tá só pra ficar... O que? O que? É esse, né? É esse comercial que você falou Derrubei os três, doidão Derrubei os três Exatamente isso, a tia do Zap não vai ser presa Eu vou ter, eu vou ter mil, mil e seis, mil e seis O Acre que está por aqui me disse que construiu o melhor esconderijo secreto de todos Mas eu e o Davi só fomos poderizar o esconderijo secreto rápido Eu vou ter mil, mil e seis, mil e seis, mil e seis Você está por aqui me disse que custa liquida Eu vou ter mil, mil e seis, mil e seis Eu vou ter mil, mil e seis Eu vou ter mil, mil e seis A gente vai se tornar inimigo doomezatismo Um, porque pela primeira vez que o Congresso Nacional, em 20 anos, ele é coragem de votar um projeto que ele limita poderes do Supremo Tribunal Federal, que é o que o último de 19, ele foi lá e vetou. E o Bolsonaro sempre discursou contra o excesso de poderes do Supremo, contra os fatores competentes do Parlamento, e para o Bolsonaro. Sem resposta, deixando o Supremo Tribunal Federal para a ONU. O que é esse Davi? É o Rei Davi? Ah, e agora que o Bolsonaro acaba com o COAP, extingui o COAP, cria uma outra instituição dentro do Banco Central. E essa instituição não precisa mais ser de servidores efetivos, ou seja, indica positivamente o que ele quiser, não precisa mais ser da vila, não precisa mais ser da polícia, não precisa mais ser da refeição. Todo mundo fica quieto, inclusive o Bolsonaro. Ué, não é o escândalo passar, agora não é o escândalo passar para qualquer indicação política que ele não é servidor. Terceiro ponto. Sai ontem a notícia e sai no Diário Oficial da União que o Bolsonaro, para aprovar o Eduardo Embaixador no Senado, entrega a cargo para Silvio Nogueira. Silvio Nogueira é um dos principais pilares do Supremo Tribunal Federal. E o próprio Bolsonaro, quando era do PP, falava no PP, que o senhor tem o seu neto. O senhor vai lá e fala que o senhor não estava envolvido. Bom, se no PP só ele não estava envolvido, o nosso senhor está envolvido e o Bolsonaro sabe disso. Se o Bolsonaro sabe disso, ele está no fim, porque o senhor sabe, ele está permitindo sabendo, para não ganhar o filho embaixador. Se fosse notícia, se fosse notícia, se estava preso, você estava com 120 milhões de reais. Eu não posso entender, o senhor tinha mais tempo que o Sérgio está para o senhor. O que eles estão falando sobre a mobilização que você está aqui? O senhor tem quebrar, eu já pego o autor de cadeia, já me lembrar. A chance que vocês de caçar, me mandar, me mandar para... O que que eu coloquei de canhoto? Eu tenho o Glenn, o Glenn está apoiando agora. O Glenn está apoiando agora, vamos ver. O Glenn é muito excelente no Brasil. E aí, no próximo dia, eu vou falar com o Glenn, eu vou falar com o Glenn, eu vou com aquele jornalista que parece que tem um público da família. Então, nós vamos para o break. É o Brasil, vocês querem o quê? O Brasil acima de tudo. É assim, o negócio é... E o Brasil acima de todos. É assim. Você está meio elejando de volta, não é? Não, não é que ele é o Brasil. Você não quiser o objetivo. Você é o mesmo deles. Isso é política, pô. Você vai poder ser assim. Você vai ter direito de resposta depois do ano? Claro, presidente. É o mesmo que pode fazer isso. Ah, presidente. Você vai ter a filha da filha da filha da filha da filha. Ah, está lá, pô. Ah, está com o que eu tenho aqui lá. Alô, 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 fala comigo, alô, 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 te esqueci, não consigo, me falou, foi bom demais. Filipe, adivinha com qual personagem eu estou? O Maxi? Não, não é o Maxi. O que? Não, sei lá. Bota aí pra mim ver. Mas como é que dá o Maxi? Hum. O Maxi? 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 Obrigado.